Shop Tour de Natal pra você na DB Brinquedos, o Eduardo vai conferir os melhores preços pra você. Pega aí, pega aí, pega aí, segura aí. Agora você vai conferir o preço de Natal da DB Brinquedos, não tem melhor. Olha só, o Ping Pork, preço dele, R$ 3.999. É o melhor preço, Eduardo? É o melhor preço no mercado. Doutor, uau, R$ 4.999. Quanto, quanto? Normalmente R$ 9.000, hoje R$ 4.999. R$ 4.999, barato demais. Vira monstro, vira herói. Parece Bob Floriano e o Galebe no programa, olha só que graça. Lindo demais, preço dele, R$ 3.999. O Torremoto, um jogo muito interessante e nervosíssimo. Preço dele, R$ 1.999. Escolinha da moda, opa, Escolinha da moda, quanto tá saindo? R$ 3.999. R$ 3.999, é o melhor preço no mercado. E agora, vem cá, você tá vindo comprar Autorama pro seu filhinho, dá de Natal, olha só. Autorama, Piquetri campeão. Não, não acredito. R$ 129.999? Tá dado. Com o cartão tem o pequeno acréscimo pra você. Agora, tem o Motorama também, né? R$ 24... Não. Tá dado também pro Natal do Papai Noel, R$ 24,99. Quanto é uma super oferta aqui? Mais ainda? R$ 19,999. R$ 19,999 o Motorama. Atenção, confira o endereço DB Brinquedos, todas as lojas DB. Agora, isso daí, é oferta de Natal. Corra! Corra!